Fala bacharais do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Gameplay, agora aí com o GP do Vietnã, do Vietnã não, da Holanda, perdão, a gente gravou o Vietnã algumas semanas atrás. Então aí, estão animados, depois de pontuar na corrida passada na China, vamos aí para a classificação, vamos ver se a gente consegue manter a boa fase, avisando se eu troquei a pintura do carro, vocês vão ver que o carro está em azul, e vamos aí, é isso aí, vamos para a pista, vamos para a classificação, vamos ver o que vai dar nessa corrida. A pistinha é bem boa, viu? Eu gostei dessa pistinha. A gente não ter, não termos tido corrida nela nesse ano, mas eu gostei, eu achei bacana. Será que eu acho que vai sim, é realmente, para passar é difícil, é uma pista meio estreita, assim sabe? Deixa o pantasinho no vento, está longe, parece que não estou lendo. Sim, não, 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 não. Assim não, hein? Acho que não está uma boa volta. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O que a gente consegue arrumar nessa, nessa corrida aí, largando de útil, né? Grosjean, 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 meu rival. É, eu acho que ponto A, de novo, vai ser difícil. Vou tentar uma estratégia diferente, hein? Eu vou fazer isso, eu vou tentar uma estratégia diferente, vou largar de pneu... Deixa eu ver o que que eles estão recomendando aqui... É, eu vou largar... Eu vou fazer uma lucragem aqui... Vamos ver, o que que eles estão recomendando de estratégia padrão... E aí eu vou fazer o contrário, só para ver, o que que dá. Vai que, né? Vai que. Vamos para a corrida. Há 35 anos, o grande Nick Lauda conquistou sua 25ª e última vitória em grandes prêmios, aqui em Zandvoort. Estamos a poucos minutos da largada. Vamos ver, vamos ver. Fazer uma... Ó, tá falando médio e duro. É, macio e duro. Eu vou fazer o seguinte... Eu vou largar... Vou largar de médio. Cara, eu vou largar de pneu duro. É, será? Deu médio? Quantos por cento de desastre? E tem... De parada 12 pontos, né? De parada 17 voltas. Não, eu vou de médio. Não, eu vou deixar... Será que eu comentei duas paradas, não? Duas paradas? Não, não. Não. É, vai, vai ser isso aí mesmo, vamos largar de médio, vamos ver o que que dá. Vamos lá, vamos lá. Não sei o que não, filho. Vamos lá, filho. Vamos lá. 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 O que é o posto para passar? 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 Sim BRS Não pode ficar mudando de direção assim Não pode ficar mudando de direção Não pode ficar mudando de direção O cara me fecha o tempo todo Muda de posição a todo momento E aí não acontece nada Aí eu fico lá Uma novinha de posição Não pode ficar mudando de direção 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Ai, meu amigo. Ai, merda! Que pariu. Ai. Que pariu. Calma. Respira. Não senta. Vai. Não tem que parar ainda. Não tem que parar ainda. Aí, vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Foi o Geovinazzi? Como é que eu duplei isso? Como é que eu duplei R2? Ou X? Olha lá! Que barbinares! Oitada do Joey! É o Geovinazzi ou é o Raikkonin? Acho que é o Raikkonin! Feio, hein? Feio, feio! Muito feio! Que grande corrida! Rico Bottas ganhou de novo! Depois de um desempenho excelente no grande prêmio, eu tenho certeza de que vai ter muita comemoração na equipe. Vamos dar uma olhadinha em como a classificação dos pilotos mudou. Que porcaria de corrida! Pior que eu estava animado para essa! Nossa, bonita! É, não deram certo! O que aconteceu? Ai! Parece que seu rival superou você hoje! Ele é um ótimo piloto! Ele é um ótimo piloto! Com corujinha! Devia, né? Que espada! Você ganhou alguns arranhões e batidas hoje? De quem você diria que é a culpa? É a culpa minha, né? Qual foi o segredo para o sucesso do seu companheiro de equipe hoje? Ele precisou do fundo e o carro respondeu. Obrigado pelo seu tempo! Raiva! Raiva! Ai, cara! Esse companheiro ficou mais famoso que eu ainda! Ai, ó! 50 mil de danos! Macanagem! Macanagem! Puta! Burríssima! 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 Tá bom! Estava fazendo! Olha o carro! Olha o carro! Bonito! Azul! A medida que aumentamos nossa fama, mais parceiros em potencial ficam dispostos a trabalhar conosco. Agora, podemos entrar em contato com um patrocinador adicional na aba corporativo. Já foi pra Espanha, não deixa, então vai assim mesmo, então vai assim mesmo. Então é isso, bachares, ficamos por aqui, mais um fiasco, depois de uma boa corrida, eu estava até animado, mas fiasco total. Agradeço a vocês aí que assistiram mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar seu like, comentário, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. E é isso aí, nos vemos semana que vem com o GP da Splank e eu espero aí fazer menos feio mais uma vez. Valeu, obrigado, até a próxima e tchau.